É o camelo, olha o camelo aí, olha a buzina, não tem buzina não Sem ele, meu espírito não vai acompanhar minha esposa, os campos de junco Você viu? Eu fui até Memphis para comprá-lo Não, como perdeu? Bandidos, eles vieram das dunas aqui perto Quando o líder viu o valor que eu dava ao livro, ele o arrancou de mim Achei que meu coração ia parar Eu te ajudo, não tenho medo deles Estava rezando por alguém como você Aquele livro vai me reunir com o espírito da minha esposa Consegui te achar, pai, vamos pra casa Mas esse medjai vai me ajudar Ah, sim? Você vai procurar o livro? Se por algum milagre o achar, agradeço Você sabe para onde os bandidos podem ter ido? Ah, eu, o líder disse para os outros se encontrarem com ele na necrópole, acho Moramos por aqui Não volto pra casa, até eu Ah, eu, o líder disse Se não sentir 이런... demos falar Mas se não gostar Mas se não conseguiram Mestre, nossa Não gostaria Nós cuidamos S Massimo is veneno Ataí Nós Ataí Bonaia T finans Ah, não. Tchau, tchau. 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 Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. O visual desse jogo tá muito bonito. Na BGS, né? É, você jogou no Dev Kit. Você jogou no Dev Kit. É, você jogou no Dev Kit. E eu já jogou no Dev Kit. Você já jogou no Dev Kit. Você jogou no Dev Kit. A Zidane, ela te obrigou! Bazar Nômade, eu posso comprar e vender coisas aqui, peraí, deixa eu ver o que que eu posso comprar aqui, cristal de carbono, 3 mil, quanto de grana, tenho 3 mil de grana, baú de reca, contém uma arma e um escudo aleatório, automaticamente aberto ao ser comprado, vou ficar com 306 conto, hum, hum, boa, é uma espada de cobre, só isso, uma feira da puta, pensei que vinha um troço e outro, espada de cobre, vou usar ela, então vou vender isso aqui, A Yena queria matar um molequinho aqui do mercado, é mole, moloco? Hum, matei o cachorro, não era pra matar o cachorro, senti que não era pra matar o cachorro, a Shake演 pasaitos sem nada, valeu mesma, hum... tenho que aqui conter essa espada daqui da na na�." cadera esse bardo? vamos vender segurar isso vamos vender esse hum 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 oh... tem uma coisa para vender aqui, 102 de dano, 107 de dano vengi, chuva de flecha 276, é, tu caiu arco de predador monte de escudo eu tenho um monte de buginganga cara, para vender, isso é muito barato ele tem o mesmo esquema cara, você vai andando e vai achando buginganga carnes de animal, vaso quebrado achei duas taças de bronze, o que eu faço com ela, nada, ela não serve para construir nada, serve para que, para você vender e pegar dinheiro é, não, é, The Red faz parte, mas você vende achei algumas bugingangas lendárias aqui uma vale 50 aí eu achei um amuleto do gato vale 100 eu gastei 3 mil para comprar caixa fiquei com 95 na verdade eu vendi 1.300 agora bom negócio qual é a vaca e o meu cavalo sumiu e o meu cavalo sumiu eu acho que é pq mas que felicidade mas não ganha mais habilidade se viver você em novo salve em paz e como vai a família e as crianças não param de crescer eu e minha esposa não temos tempo para nada e você já testou esse vc vlc eu me esqueci é tipo o IPTV que não devem ser discutidas me desculpe é bom é igual o IPTV não no velho ser só um player de vídeo um sacerdote com sua graça me fez seu imediato ele é um que é um player mudou apenas a minha posição você precisa ver mas se você pôr uma url de imp funciona não acho que não e você tem que estar conectado no seu PC e passar do PC para Xbox então pronto para ver nosso belo templo não você pode é você pode fazer isso você pode fazer isso pode botar no pendrive você é da família ele lê do pendrive do Xbox ele acha nem parece o mesmo lugar em ruínas que eu visitei e amo agora é sede constante de cerimônias representando nossa vida o que atrai muitos visitantes como você tá sem Destiny aí ou Rafa isso descreve muito bem os Alexandrinos mas como a sua fé lida com isso confesso que às vezes fica um pouco incomodado o que fosse uma coisa então день mexendo tudo imite eu rarei assim afetiva eu cheiro力 O homem foi tretar com o... Mas o coisoso... Suajiro não gostou. Eu não. Não. No dia que ele ficou bravo com você, não? Sim, sim, sim. E eu sou muito perigoso! Se escondam bem, o andarilho vai pegar vocês! De quem vocês estão falando? Ah... Criatura, porra! Eu desce! Eu desce! Tchau! Tchau! O que é isso? O que é isso?